12 horas e 21 minutinhos, estamos de volta e você do outro lado pode participar conosco do programa pelos telefones 3307-3951 e 3307-3952. No domingo você pode ser o próximo feliz ganhador do Amazonas da Sorte, veja como é fácil. No domingo tem 100 mil reais te esperando, 100 mil reais só no quarto prêmio, 100 mil reais. Comprando você cede o direito de resgate a Casa Vida em ações sociais. Pega e se nasceu o Amazonas da Sorte, só no quarto prêmio você pode ganhar 100 mil reais. Seja um feliz ganhador, 100 mil reais só no quarto prêmio. Amazonas da Sorte, sua felicidade é aqui. 100 mil reais fazem muita diferença no bolso. Com 100 mil reais você realiza seus sonhos e pode planejar melhor sua vida. Aproveite e vá hoje mesmo até o ponto de venda do Amazonas da Sorte e adquira o seu título. 100 mil reais só no quarto prêmio e ainda tem 8.300 reais. Do primeiro ao terceiro prêmio. Lembre-se, o programa Amazonas da Sorte começa mais cedo, viu? Às 8 horas da manhã. E se você tiver qualquer dúvida quanto aos nossos sorteios ou quer ser um vendedor do Amazonas da Sorte, entre em contato com a nossa central de atendimento. Ligue 4020-3871. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte. Tem 100 mil reais só no quarto prêmio. Sua felicidade é aqui. Amaral. 12h23, vamos com o destaque de polícia que vem da zona norte da capital. A polícia investiga. Uma mulher encontrada morta com pés e mãos amarrados lá no Terra Nova, zona norte da capital. O corpo já estava em avançado estado de decomposição. Destaque de polícia que você confere na tela do Agora. Solta aí, diretor. O mau cheiro que vinha do local chamou a atenção de vizinhos. A mulher encontrada morta foi identificada como Darkley Colares. Ela morava com o marido nesta casa alugada há quatro meses. O dono do imóvel disse que não via o casal desde a semana passada. Dessa noite mesmo eu estava preocupado porque eu estava tudo trancado e não fazia dias que eu não via. Aí eu saí hoje mais cedo do trabalho e vim. Quando eu cheguei aí, encontrei um mau cheiro na frente da casa. Aí eu mandei arrombar a porta. Aí se depararam com o corpo lá dentro. Moradores contaram à polícia que o companheiro era violento e presenciaram várias brigas entre os dois. Eles brigavam muito. Ele brigava até no meio da rua mesmo. Ele batia nele, aí os pessoal iam se meter, aí ela defendia ele. Falaram que não era para se meter, que é briga de casal. O marido dela, conhecido como Roberto, fugiu e é o principal suspeito do crime. A polícia trabalha com a hipótese de crime passional. O corpo, inclusive, aparentemente está com esquartejamento. Está pequeno o corpo no local bem apertado, no cômodo. E está bem avançado no estado de decomposição. A primeira investigação indica que é um homicídio passional cometido pelo ex-marido. Desculpa, pelo marido dela, atual. De acordo com a perícia, o homicídio aconteceu há cerca de três dias e a mulher foi morta com dois golpes de faca. Um na face e outro no abdômen. Pois é, e ainda com marcas de esquartejamento, como disse o delegado, um crime brutal que chocou os vizinhos, que já sabiam da conduta do esposo, do marido, que era violento, que o casal estava brigando, vinha brigando havia algum tempo e, pelo menos, há pelo menos três dias, ela já estava nessa situação. O que me estranha aqui, que me chama bastante a atenção, que me deixa aqui muito curioso em relação à sucessão de fatos nos últimos três dias, desde que a mulher foi morta e que a polícia já estima que ela tenha sido abandonada, que o corpo tenha sido deixado nessa kitnet onde morava o casal, é que ninguém ouviu nada. Mas será que não ouviu mesmo? Será que não houve nenhum indício que pudesse chamar a atenção dos vizinhos? Porque ela foi morta esfaqueada. Apesar de estar amarrada, não consta de que ela estivesse amordaçada e, dessa maneira, impedisse de gritar. Então, eu acredito que deve ter tido algum indício, sim. E, por conta disso, há, sem dúvida alguma, alguma testemunha que, no primeiro momento, não quis pronunciar. Mas eu acredito que, com o avançar das investigações, isso possa acontecer, Márcia. Amaral, eu tenho quase certeza, só não tenho certeza porque não sou vizinha de deles, mas tenho quase certeza que teve, sim, discussão, teve barulho, com toda certeza, sim. Mas como a moradora mesmo disse para a nossa repórter, que foi lá e apurou as informações, as agressões entre eles eram costumeiras, eram de rotina. E, quando as pessoas tentavam defender a mulher, o que ela fazia? Dizia para ninguém se meter que era briga de marido e mulher. Eu quero falar com você, que está aí do outro lado. Você que acha, você que pensa que o marido bate um dia, no outro dia, chora, pede desculpa, ele vai mudar, ele vai ficar melhor. Não vai mudar. Um marido agressor, ele chega nesse ponto. Ou ele morre, ou ele mata. Uma pessoa que vive de agredir a família, agredir a mulher, agredir os filhos, ele chega ao ponto de matar, pode chegar, sim, ao ponto de matar. Porque ele é cometido com uma raiva descontrolada. Uma raiva incontrolável que chega nesse ponto, como aconteceu com essa mulher que foi encontrada. Com sinais de esquartejamento. Vejam você, a informação que o delegado de junta acabou dando. Com sinais de esquartejamento, tamanho ódio, tamanho a raiva desse ex-marido, e é porque ela morreu, agora ele não é mais marido dela, né? Que está foragido. Outro detalhe importante, Amaral Augusto, a casa estava toda fechada. Mais um indício de que realmente pode ter sido ele. Ele foi lá, agrediu a mulher, matou e trancou a casa toda e foi embora. Não teve nem o discernimento, um resquício de moralidade, de fazer uma denúncia anônima, de dizer, acho que tem uma mulher morta lá, para a mulher não ficar apodrecendo três dias, sem um enterro digno. Então você, mulher, que está em casa e que já levou um empurrão, já levou um tapa, e depois o marido chegou choroso, pedindo desculpa, ele vai fazer de novo. Saia de casa, confie na sua capacidade de trabalhar e sustentar seus filhos, mas tire seus filhos dessa agressão. Tire seus filhos de uma família que vai trazer agressão, vai trazer trauma e vai transformar futuros agressores. Viva com amor, com tranquilidade. Denuncie um marido agressor. Amaral Augusto. É bom, Marcelo Asmaque, nesses casos aí, me dá as imagens aqui na tela. Mostra a imagem aí da estância dos kitnets lá no Terra Nova, onde foi encontrado o corpo em avançado estado de decomposição. É parede com parede. Ele estava na casa, houve uma discussão, houve um princípio de briga. A mulher foi encontrada com mãos e pernas amarrados, e tudo indica que ele a esfaqueou depois de tê-la amarrada. Os vizinhos devem ter ouvido alguma coisa, sim, mas não estranharam. Não estranharam exatamente porque o casal vivia brigando. E, nesses casos, o alerta da Márcia Lasmar é muito importante para você, mulher, que às vezes se vê amedrontada, coagida, espancada por esse tipo de homem, que mais parece animal, que tira a vida facilmente. Quero lembrar também que a lei, é claro, de acionar a delegacia da mulher, já está em funcionamento na capital, a Ronda Maria da Penha. É uma extensão do programa Ronda no bairro que está de olho em marmanjo agressor e que tira a vida de mulher, de maneira covarde, que foi o que aconteceu aqui. A polícia já está no encalço dele. É importante lembrar isso. Se você tem alguma informação que possa levar ao Roberto, é esse o nome dele, como disse o delegado, entre em contato com a polícia, ligue para 181, sua identidade será mantida em sigilo, que você vai ajudar a colocar na cadeia, no local onde deve estar, esse tipo de gente que comete esse tipo de mal. 12h29, vamos continuar com o destaque de polícia, o Alain da Silva Pinheiro. De 19 anos foi morto com 5 tiros, 3 atingiram a cabeça e 2 o abdômen. O crime foi na noite de ontem, na rua Carolina Versosa, lá no Gustavo Nascimento, zona norte da capital. Policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária, que atenderam a ocorrência, informaram que o Alain já era conhecido da área, pois era suspeito de vários crimes. E por conta disso, o resultado é que o Alain acabou sendo cercado, cercado por alguns homens e morto, morto, executado, lá no Gustavo Nascimento, Márcia. Amaral, a gente traz um destaque também para essa notícia aí. Ele tinha 19 anos. Vejam você que ele era jovem, inclusive procurado suspeito de ter matado o próprio irmão. Esse foi um dos crimes que esse rapaz também cometeu, a lei de envolvimento de tráfico de entorpecentes e roubo à mão armada, no qual estava respondendo a processo em regime semiaberto. É bom que a gente diga isso. Então é importante que você saia do mundo do crime, porque esse mundo aqui, esse é o final. Ou você vai preso ou você morre. Então não vale a pena seguir por esse caminho. Amaral. Já respondia por tráfico de drogas, já tinha envolvimento com a criminalidade, fazia assalto à mão armada, foi cercado por outros malfeitores e acabou sendo executado com cinco tiros. 12h31, destaque de polícia que vem da Zona Norte da capital. Você que nos assiste na capital e no interior, obrigado pela sua audiência. Ligue, participe e denuncie também no Agora. 3307-3951 e 3307-3952. Quero lembrar que ainda tem um outro canal, é o nosso WhatsApp. 8177-296 é o número. Por lá você envia seu vídeo, sua sugestão de reportagem, sua fotografia e o seu flagrante. Participe, nos ajude a fazer o programa da Comunidade 12 e 32. Vem aí Marcia Lasmar, trazendo uma dica especial para você que nos acompanha aí do outro lado. Boa tarde. Pois é, Amaral, deixa comigo, porque esse recado é para você que está em casa. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes e heborróidas. Vejam aí esse depoimento. Eu tenho varizes e sentia muita dor na perna, principalmente para dançar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Aí no próprio baile encontrei uma amiga minha, ela falou, por que você não toma varicel? Eu falei, não custa nada tentar. Realmente, o cansaço passou, a dor passou e eu estou ficando mais tempo do baile, dançando e muito feliz. Viu? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas, provocados pelas varizes. Varicel comprimido também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorróidas. Varicel tem a garantia de qualidade, vive com farma, não aceite outro. A vendem todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Amaral, volto contigo. Muito bem, 12 horas 33 minutos. Diretor, o senhor sabe quem é que vai participar do Rei da Selva 5 e que já está em franca preparação? O nosso querido estagiário Birubiru. Rapaz, fiquei sabendo que ontem você estava em casa assistindo o programa e disse que quero participar do Rei da Selva 5, que é do 4 e não dá mais, né? Peso, qual é o teu peso, Birubiru? Peso médio. Peso médio. Mais ou menos médio, né? Você é peso mosca? O Carmeirinho está dizendo que é peso mosca. Eu acho que não, né? Tem um bichinho menor? Acho que peso purga, Marcelo Asmar, para com isso. Olha você de casa, obrigado pela audiência. Este é o programa agora, o programa da comunidade daqui a pouco. Depois do intervalo, vamos trazer informações direto da comunidade. A denúncia de moradores da zona norte da capital. Falta de infraestrutura. Olha só que situação, hein? Daqui a pouco nós vamos falar que bairro é esse, que comunidade é essa que denuncia na tela do agora. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho